Professores e professoras, amigos, colaboradores, convidados, boa noite. É com imenso prazer que a diretoria da Sedufes os recebe desta noite especial. Noite em que a Sedufes me apresenta a segunda edição da Anunista de Palavra, um projeto que é objetivo valorizar os trabalhos envolvidos pela comunidade universitária e estreitar os laços da Sedufes com seus filiados. A concretização de Palavra é possível devido à contribuição de pessoas que dedicaram parte do seu tempo a este projeto tão importante para o movimento docente e a comunidade santamariense. Por isso, fazemos um agradecimento especial aos professores que compõem o Conselho Editorial da Revista de Palavra, Aos professores e colaboradores da segunda edição da De Palavra, Vani Coleto, Raquel Fonseca, Marca Prefeto, Valdo Barcelos, Pedro Bruno Santos, Sérgio Tribi, Carlos Domínguez, Afonso Benetti. E aos ilustradores, Cláudia Souza, Jô Xavier, Rafael Balboeira. Também agradecemos a equipe da Projetar, responsável pelo projeto gráfico, especialmente a Maíra Bolozinho, Bruna Paz e Chayane Duarte. E, finalmente, a Flix Nunes, jornalista responsável. Registramos as presenças do professor Paulo Alfonso Luma, diretor do Centro de Ciências da Estação de UFSM, do professor Antônio Carlos Valdez de Leuos, neste evento representando o senhor prefeito Cesar Schirmer, do professor Jorge Sarkis, ex-diretor do UFSM, da professora Marta Najar, coordenadora do Sindicato dos Professores Municipais Santa Maria, do senhor Atos Mirário Cunha, do Conselho Municipal de Cultura, e do senhor Luiz Gonzaga Cundade, neste evento representando o senhor vice-prefeito José Cabeca. Convidamos para falar em nome do Conselho Editorial, o professor Vitor Biazzoli. Bom dia a todos, eu tenho que ter um nome do Conselho Editorial, e dizer-me muito obrigado, que eu acho que é um orgulho de todos nós devemos ter participado, de uma atividade assim, é difícil, de um sindicato e qualquer grupo de termos a crescer essa qualidade. Nós também, que já participamos de várias, de uma atividade, sabemos o ano que é difícil, e eu diria que, pessoalmente, eu tenho orgulho, participação, mas vai mais a gente, o público está bem feita. Já participou de um ano, está certo? É isso, então. Boa noite. Boa noite. Bem, boa noite a todos os nominados, porque mesmo são os colegas que estão aqui presentes, e eu lembro que no lançamento do número anterior, eu acho que o Vitor tem abriu papéis, eu também que o Conselho deve ter falado como autor. eu falo em outros autores, portanto, que participam desse número, e acho que posso dizer que é um espaço muito interessante que nós criamos e que esperamos tenha vindo para permanecer, para ficar. A revista é sempre um lugar onde as coisas podem durar mais, e, sobretudo, numa época em que as mensagens são tão rarefeitas, são rápidas e rarefeitas, com toda a técnica que nós temos hoje, valorizar não só a publicação em papel, mas uma publicação que é cuidada graficamente, já a partir da própria capa, do próprio interior da revista, que tem todo um trabalho especial de diagramação, de uso da imagem, justamente dá uma apresentação que é muito atraente. Além disso, nós temos que considerar que uma coisa é a matéria da informação rápida, que a gente encontra na internet, ou aqui mesmo no jornal, e outra coisa é a matéria da revista. Nós temos, por exemplo, já no título deste número, trazendo como matéria, que é o cabo-chefe, a expansão sobre o outro olhar. E só uma revista com mais vagar, com um texto mais detalhado, que pode trazer justamente vários atores interessados nessa questão, eu acho que pode dar uma qualidade para a informação. Eu acho que, como o Conselho Editorial, nós temos pensado muito nisso, e temos procurado levantar aspectos que a gente não tem visto explorados tão constantemente, relativamente à nossa realidade de nocente, relativamente à nossa universidade, e digo isso porque penso que vai na mesma direção a nossa participação enquanto colaborador, participante eventual, que somos agora neste mundo. Vejo aqui, colegas de vários departamentos, de várias unidades da nossa universidade, vale dizer de várias áreas que estão participando do presente número, que é uma característica da revista, que é pontuar, assim, alguns assuntos, alguns temas que possam ser grandes, e aproveitar a própria matéria pensante da nossa universidade para trazer justamente aqui, para, enfim, expor as suas posições e proporcionar justamente que nós criamos através da revista mais um canal do diálogo, mais um canal, um pouco assim, de colocar, ao menos na roda, alguns assuntos para que a gente possa, de um modo assim, mais efetivo, perder informação, sempre que mais claramente. fico agradecido pela oportunidade particular de ter participado deste número, e quero reforçar aqui que com muita honra tenho participado também desse nosso comitê editorial. Posso, não é, alvejar de fato, eu não sei, com outros e a pouco, que este deve ser talvez o último número desta gestão, não é? Mas de nossa parte, como autor e como participante desde o início da concepção da revista, o que nós queremos deixar dito e afirmar aqui e em cima de tudo desejar é vida longa para a nossa depalada. Muito obrigado. E para falar em nome da C. Lucas, convidamos o professor Rondon de Castro, presidente do sindicato. Boa, né, C. 14. Eu acho que... por geral, já foi falado tudo que o campo tinha que ser pedido. O outro que eu posso apresentar é que a... bem falado a esse segundo número, ele encerra uma série de atividades o sindicato promovendo em 2011. Um ano difícil, um ano de muita luta, muito embate. Lembro de vocês que nós começamos em 2011 sobre a resta de clientes em vez de provisórias que caíram em cima dos professores, caíram em cima da universidade, caíram em cima da sociedade. Nós estamos hoje com o hospital para ser ocupado por uma empresa privada numa luta que nós travamos praticamente o ano inteiro, incansavelmente, como nós amanhecemos na porta do CCS, anfitriando e só demonstrar uma coisa, termos muito mais luta para o ano de 2012, porque nós não paramos. Se nós levamos, digamos, recalços nessa linha, nós só nos demos força para nos manter, para nós continuarmos a luta em 2012. E essa revista, a D-Palavra é mais uma conquista desse mercado. Assim como é uma conquista, nós estamos novamente reunidos aqui. A D-Palavra é uma revista que me alegrou muito de ter sido criada. Me alegrou muito ver essa revista em outras partes do Brasil sendo utilizada como o tipo de debate, de discussão. que foi visitado para nós para que os fizessem outros números. Mas a revista dela é anual, é uma revista de debate e de profundidade. Como o Pedro falou que é a última da segunda gestão, eu quero dizer que ela não será a última se a categoria quiser que ela permaneça. É uma conquista da categoria que ela só virá no próximo ano se nós novamente tentarmos para a liga e mantermos essa vitória. Porque era fruto do trabalho coletivo, fruto de discussão, de divergência, de escolhança, de côncavo partidas. Isso se enfrentou uma revista. 2012 vai ser um grande ano. Vai ser um grande ano para nós, para a universidade. Porque é um ano que, no meio das situações, das dificuldades que nós estamos enfrentando aqui, só podemos anteceder com um preconceito de uma palavra, esperança. A esperança que nós estejamos juntos. A esperança que possamos caminhar juntos. A esperança que possamos defender a universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente diferenciada. Nós temos que a pessoa mais na universidade e a nossa referência para a construção de uma sociedade mais justa para evitar a vida. É tudo isso que nós vamos fazer nesse sindicato que é do meio do sindicato, funcionários de casos que lutaram muito para que essas conquistas se descançam. O Correza e as conversões que agora estão vindo até nós. nós estamos em um sindicato que cresce a cada dia. Nós estamos cada vez mais interessados em se ligar a nossa, se juntar a nossa. E é isso que é importante. A sedução ocupa um lugar que destaca muito na universidade. Não dá para falar em sindicato na região ou sem falar a sedução. Nós temos produção, nós lutamos, nós enfrentamos. a D-Palavra é o cartão de visita para isso, para essa instituição. Agradeço a todos vocês realmente que vocês não foram. Vocês estarem aqui é uma visão de orgulho também. eu tenho orgulho de vocês estarem aqui. Eu tenho orgulho das pessoas que não concordam comigo, mas aparecem aqui. Mas, colaborem no crescimento da identidade. Colaborando no crescimento da identidade, colabora em uma sociedade melhor e mais justa. muito obrigado muito graças. Obrigado.